É que o meu gosto é castigo vivido! Vamos todos morrer todos! Calta-lou, homens! Irmãos, tenham coragem! Vive! Espurgai! Escrevemos o nosso único! Calta-lou, homens! São todos fizerem sozinha! Momentos, nós temos o nosso novo trabalho! Ele vai, Julio! É que a gente vai fazer! Eu vou fazer! Eu sou o meu burro! Olá! É que já está chegando! Vá! Isso, ele está chegando! Ele está chegando! Aaaaaaah!